Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Que Inferno! Toda semana um canto. Hoje nós chegamos ao canto 18 e este canto abre uma nova fase na composição do poema. Nós já deixamos para trás as duas primeiras categorias de pecados, que são a incontinência e a violência, e chegamos agora, então, à categoria da fraude. Na verdade, a fraude surge com o 17. No 17, nós encontramos, junto com Dante e Virgílio, a fraude, esse monstro com um semblante humano. Mas é só aparência. Por trás deste rosto humano, desta aparência humana, a essência é exatamente o engano, a trapaça, a corrupção e, no final, a violência. A violência que é, se aproveitando da ingenuidade, da confiança das pessoas mais simples, a violência final que a fraude propõe é retirar delas o que elas têm de direito, o que elas conquistaram ou que herdaram das conquistas de outros. Então, essa é a fraude. E é isso que nós encontramos lá no 17. Naturalmente, qualquer semelhança com o outro 17 será a mera coincidência. Bem, mas chegamos, então, ao canto 18, ao oitavo círculo, nas chamadas malebolge, ou seja, as fossas más ou fossas do mal, como nós vemos aqui nesta ilustração. Nós temos ali a ripa de Escocheza, que é esse precipício, esse abismo, que Dante e Virgílio descem nas costas do monstro Gerion. Eles descem, então, nas costas do monstro Gerion e são deixados ali. Bom, este oitavo círculo, então, é o círculo da fraude, da fraude contra aqueles que não confiam no fraudador. Depois, nós vamos ter no nono círculo as almas daqueles que fraudaram, aqueles que confiavam no fraudador. Portanto, é um pecado ainda mais grave e, naquele caso, se trata especificamente da traição. Bem, então, aqui no oitavo círculo, nós temos o Gerion como guardião de todo o círculo, e os demônios chifrudos que aparecem agora como guardiões de cada vala. E nós vamos encontrá-los à medida em que nós formos lendo os cantos. Bem, como vocês podem ver, então, aqui a constituição deste oitavo círculo é muito diferente de todos os outros. Nós temos aqui o oitavo círculo dividido em dez partes, que, em italiano, Dante chamou de bóldia, que é uma espécie de saca ou de fossa. E em cada uma dessas fossas está uma classe de pecadores. Os pecadores de fraude são aqueles que utilizaram a inteligência para enganar os outros, portanto, para obter vantagens pessoais e também para induzir outros à prática do mal, corrompendo-os. E, para Dante, os fraudulentos e, claro, de modo muito especial os traidores, porque a traição é uma fraude mais grave, os traidores e os fraudulentos, em geral, são a degradação total do ser humano, a degradação do espírito humano. E Dante chega a dizer que a fraude é o apodrecimento de parte da sociedade. E esse desprezo que ele tem pela fraude, pelos fraudulentos, ele vai demonstrar muito claramente no discurso, na maneira como organiza o discurso, através das imagens evocadas e através do léxico utilizado para evocar essas imagens. Então, nós vamos ver agora, já em seguida, na leitura do canto, que nós temos, especialmente, mais para o final do canto, um rebaixamento do nível do registro lexical. Então, aqueles que, porventura, não tenham lido ainda e que não estão acostumados com palavras de um nível um pouco mais baixo, podem até se surpreender que Dante, esse grande poeta, o poeta do sublime, que realizou, se não a maior, uma das maiores obras poéticas da humanidade, nesse nível de beleza quase inigualável da produção linguística, da expressão poética, vocês vão ver que Dante também tem, digamos assim, a coragem de descer aos mais baixos níveis da linguagem. Então, nós vamos acompanhar agora a leitura do canto que eu peço a Pauleta que realize lá da Itália e depois nós vamos conversar sobre essas questões deste canto. Pauleta, é com você. Luogo é in inferno detto malebolge, tudo de pietra de color ferrigno, como a cerchia que é dintorno il volge. Nel drito mezzo do campo maligno vaneggia um poço assai largo e profundo de que o seu loco dicero l'ordigno. Quel cinghio que resta adunque é tondo tra o poço e o pé de l'alta ripa dura e há distinto em dieci valli o fundo. Quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingol i castelli, la parte dove son rende figura. Tale imagina, que vi faceam quelli, e como a tai fortezze da lorsogli alla ripa di fuor son ponticelli, così, da imo della roccia, scogli movien che ricidien gli argini e fossi infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo della schiena scossi di Gerion trovammoci e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustratori, di che la prima volgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori, dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori. Come i romani per l'esercito molto l'anno del giubileo, su per lo ponte, hanno a passare la gente in modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sfonda vanno verso il monte, di qua, di là, su per lo sassotetro, vedi de mon cornuti con granferze che li battien crudelmente di retro. Ai, come facevano loro levar le berze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava, né le terze. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati e io si tosto dissi, già di veder costui non son digiuno. Perch'io affigurarlo i piedi affissi e il dolce duca me così ristette e assentio calquanto indietro gissi e quel frustato celarsi credette bassando il viso ma poco li valse che io dissi o tu che l'occhio a terra gette se le fazioni che porti non son false e venerico se tu caccia nemico ma che ti mena a si pungenti salse ed egli a me ma il volontier lo dico ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenire del mondo antico e fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese come che suoni la sgoncia novella e non pur io qui piango bolognese anzi ne questo loco tanto pieno che tante lingue non son ora apprese e dicer sipa tra savena e reno e se di ciò vuoi fede o testimonio recati a mente il nostro avaro seno così parlando il percosse un demonio della sua scuriada e disse via ruffian qui non son femmine da conio i mi raggiunsi con la scorta mia poscia con pochi passi divenimmo la uno scoglio della ripa uscia assai leggeramente quel salimmo e volte a destra su per la sua scheggia da quelle cerche eterne ci partimmo quando noi fummo là dove el vaneggia di sotto per dar passo agli sversati lo duca disse a chienti e fa che feggia loviso in te di quest'altri malnati ai quali ancora non vedesti la faccia però che sono con noi insieme andati del vecchio ponte guardavamo la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente scaccia e il buon maestro senza mia dimanda mi disse guarda quel grande che bene per dolor non par lagrime espanda quanto aspetto reale ancora ritene quelli è Iason che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene e lo passò per l'isola di l'enno poiché l'ardite femmine spietate tutti rimaschi loro a morte di enno ivi con segni e con parole ornate i sifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte le altre ingannate lasciò la quivi gravida soletta tal colpa tal martiro lui condanna e anche di medea si fa benedetta con lui sembra chi da tal parte inganna e questo basti della prima valle sapere e di color che in sé assanna già eravamo là velo stretto calle con l'argine secondo sincron cittia e fan di quello ad un altrarco spalle quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso scuffa e se medesma con le palme picchia le ripe erano grommate d'una muffa per l'alito di giù che visappasta che con gli occhi e col naso facea zuffa lo fondo e cupo sì che non ci basta loco a veder senza montare addosso dell'arco ove lo scoglio più sovrasta qui vi venimmo e quindi giù nel posso vi di gente attuffata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso e mentre chi io laggiù con l'occhio cerco vi dico un col capo si si dimerda lordo che non parea seralaico più me che gli altri brutti e io a lui perché se ben ricordo già t'ho veduto coi capelli asciutti e se alessio interminei da lucca però t'adocchio più che gli altri tutti ed egli allor battendosi la zucca quaggiù mi hanno sommerso le lusinghe ondio non ebbi mai la lingua stucca appresso ciò lo duca fa che pinghe mi disse di quella sozza scapigliata fante che la si graffia con lunghe merdose e os accoscia e ora e in piedi stante taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse o io grazie grandi apote anzi maravigliose e quinci sian le nostre viste sazie a quindi e e então pessoal gostaria eh antes de começar de agradecer a a a todos que estão me dando os parabéns lá no chat. Muito obrigado pela manifestação de carinho. Eu não sou muito de comemorar aniversários, mas eu acho que agora, durante este período tão especial, tão maluco que nós estamos vivendo nessa pandemia, vale a pena comemorar, sim, os aniversários, porque sobreviver neste período é algo que merece respeito, que merece os parabéns. Muito obrigado a todos. Queria aproveitar para dizer que normalmente eu não vejo as mensagens lá no chat, porque como a nossa transmissão tem um delay bastante grande, então, quando eu vejo as mensagens, já passou bastante tempo. Então, normalmente é por isso que eu não respondo imediatamente. Não é por desconsideração ou por falta de, não sei, de vontade de interação, mas é porque o nosso delay é bastante grande. Então, sempre quando eu leio as mensagens, já passou. Então, muito obrigado pelos parabéns. Bom, voltando ao canto, então, agora, espero que tenham se divertido com a leitura. Bem, nós temos, então, como eu dizia a vocês já desde a semana passada, nós temos uma mudança bastante sensível de posicionamento do poeta aqui a partir do canto 18, mais especialmente a partir desta segunda metade do final do canto 18. Nós vamos comentar isso um pouco mais para frente. Mas, enfim, nesta primeira fossa, ou primeira bóldia, eu deixei a palavra ali porque é uma palavra que eu gosto muito em italiano, e assim todo mundo aprende como se chamam essas fossas lá no inferno. São as bóldia, é o plural, então, aqui a gente tem a primeira bóldia. São os rufiões e sedutores. E aqui nós temos, nesta ilustração maravilhosa, que é o mapa do inferno do Sandro Botticelli, nós temos no detalhe aqui a primeira fossa, onde estão justamente os rufiões e sedutores, chicoteados pelos diabos, e na segunda fossa nós temos ali os aduladores mergulhados na merda. Sobre as passarelas de pedra ali, nós vemos várias vezes retratados Dante e Virgílio. Essa, naturalmente, é a maneira que Botticelli encontrou para dar uma dinâmica, para dar um movimento aos poetas Dante e Virgílio. Então, eles aparecem ali várias vezes, nas várias posições. Bem, então, nós temos aqui os rufiões, ou seja, os cafetões, e os sedutores. Aqueles que seduziram por conta própria, os sedutores, por interesse próprio, e aqueles que foram intermediários entre os, digamos, os interessados e o objeto de interesse, os contratantes e os contratados, ou, em muitos casos, os agressores e as vítimas. Então, os rufiões fazem essa intermediação para as questões amorosas sexuais. E os sedutores agem por conta própria, têm um pouquinho mais de coragem, ou de individualidade, e agem por conta própria. Mas eles são colocados na mesma fossa por Dante. Qual é a pena deles? Eles, então, caminham os rufiões em um sentido, os sedutores em sentido contrário, e são todos chicoteados por demônios chifrudos. Qual é a lei do contrapasso aqui? Segundo Dante, durante a vida, estes pecadores obtiveram tudo o que queriam através das carícias verbais ou físicas, e agora eles são acariciados pelos chicotes dos demônios. É um contrapasso muito interessante. Dante se diverte com esse contrapasso. Aliás, a partir do canto 18, nós podemos perceber que Dante, poeta, se diverte muito mais ao criar personagens e situações da vida em movimento ao inferno. Dante é muito mais sarcástico, muito mais crítico e muito mais, vamos dizer, até maldoso em muitos momentos. Nós vamos ver muitos desses momentos e vamos comentar. Quando Dante, aparentemente, exagera nas suas chicotadas verbais. Bem, entre os personagens aqui, nós temos, entre os rufiões, um personagem da época de Dante, que Dante conhecia, o Venedico ou Venedico. A gente encontra em alguns comentadores uma pronúncia e em alguns outra. Então, Venedico ou Venedico Cacianemico e, entre os sedutores, o famoso herói dos argonautas, capitão dos argonautas, Jazão. Muito bem. Como quase, como eu já falei, vai se tornando cada vez mais comum, Dante abre o canto com uma descrição panorâmica do espaço em que ele se encontra. então, ele diz de uma maneira assim, muito forte com essa expressão lugar há no inferno de Tomal e Bolde. Então, é como se já não há mais aqui nenhuma hesitação. O inferno é uma realidade que Dante já construiu para seus leitores. detalhes. Então, ele só está agora dando detalhes. Então, existe lá no inferno um lugar chamado Malebolge. Como ele é? Todo de pedra cor de ferro como a muralha que em torno o circunda. Então, a muralha, principalmente aqui no desenho, onde vocês veem ali o Gerion, Gerione, pedra mas cor de ferro. Bem no meio do campo maligno abre-se um poço muito largo e profundo do qual adiante direi a estrutura. Então, vocês veem ali no desenho à direita, lá onde está embaixo o Pozzo dei Giganti, nós temos lá o Poço dos Gigantes. Então, aquele poço ele diz que mais adiante ele vai descrever e vai dar detalhes da estrutura. Esse poço, na verdade, vai até o fundo do inferno que está congelado e depois Dante e Virgílio vão ser levados até lá. E ele diz aquela faixa que resta é redonda entre o poço e o pé da alta encosta dura e tem dividido em dez vales o fundo. Então, ali, entre o poço e a parede rochosa deste precipício que eles desceram nas costas de Gerion, essa faixa é dividida em dez fossas que tem entre elas uma espécie de pontilhão, esse arco que liga uma fossa à outra e pela qual Dante e Virgílio vão poder passar desde a primeira fossa até a última que é na beira do poço dos gigantes. Exceto a sexta fossa na qual esse pontilhão ruiu. Então, nós podemos ver inclusive ali no desenho. depois nós vamos comentar por que ruiu e o que vai acontecer lá. Então, aqui eu repeti o desenho, porque aqui ele descreve, então, como para a proteção das muralhas mais e mais fossos singem os castelos daquela parte em questão, a figura como imagem aqui faziam aqueles. E como em tais fortalezas das entradas à parede de fora há pontilhões, assim do mais fundo da rocha escolhos saiam e atravessavam as margens e os fossos até o poço que os recebe e reúne. Então, ele diz aqui, nesses fossos são como aqueles que circundam castelos medievais que tinham a finalidade de proteção. Aqui, esses fossos são múltiplos, são dez. E, pelo que Dante diz, havia castelos em que havia mais de um fosso, dois ou três em torno do castelo. Aqui são dez. e esses fossos, eles são naturalmente contínuos, dão a volta toda e as almas aqui vão de um lado para outro. Então, aqui está a descrição. Neste lugar das costas sacudidos de Girion nos encontramos e o poeta virou à esquerda e atrás dele fui eu. Para o lado direito vi nova pena, novo tormento e novos açoitadores de que a primeira fossa estava repleta. No fundo estavam nus os pecadores, do meio para cá vinham de frente para nós, para lá conosco, mas com passos maiores. Então, aqui nós temos uma ilustração que é do Jan van der Strat, que adotou, é o poeta holandês, que se mudou para a Itália, adotou o nome italiano de Giovanni Stradano e ilustrou muitos cantos da comédia. Então, aqui nós temos a visão do Giovanni Stradano, que tem ainda lá em cima Dante e Virgílio nas costas de Girion e aqui embaixo os sedutores e os rufiões que vão, alguns de frente para um lado e alguns de frente para o outro, chicoteados por estes demônios chifrudos e rabudos. e Dante explica como é esse movimento e para explicar como é o movimento ele fala do movimento dos dos romeiros na na época do jubileu do primeiro jubileu da era cristã que foi do Natal de 1299 até o Natal de 1300 foi um jubileu proclamado pelo Papa Bonifácio VIII e que garantia que todos aqueles, todos os peregrinos que fossem até Roma para rezar nas igrejas de São Pedro e São Paulo teriam seus pecados perdoados, os pecados cometidos até aquele momento perdoados. Então Dante descreve a imagem daquela imensa multidão de peregrinos passando aqui pela ponte do Castelo Sant'Ángelo que é aqui bem pertinho de Roma. Então aqui tem uma imagem da ponte e o Castelo Sant'Ángelo lá ao fundo. Esse Castelo Sant'Ángelo como eu coloquei ele na informação ele foi construído em torno, concluído em torno do ano 140 depois de Cristo e ele foi construído como um mausoléu para o imperador Adriano. E hoje em dia, há algum tempo já, ele abriga um museu. E é ali a, não sei, talvez 400, 500 metros do Vaticano, bem pertinho. Então Dante diz ali, como os romanos para a multidão no ano do jubileu sobre a ponte encontraram um modo de passar a gente que de um lado todos têm a face voltada ao castelo e vão a São Pedro, do outro vão em direção ao monte. O monte que provavelmente Dante está se referindo ao Gianícolo. Para cá, para lá, pela pedra tétrica vi demônios chifrudos com grandes chicotes que os açoitavam cruelmente por trás. Então aquela imagem que nós já vimos ali do Giovanni Estradano, os demônios com grandes chicotes açoitando as almas. Ai, como faziam erguer os calcanhares as primeiras chibatadas que nenhum as segundas esperava nem as terceiras. Então aqui, Dante, como eu coloquei ele, parece se divertir na descrição dessas almas com esses demônios que estão chicoteando e as almas que saem pulando, saltitando, enfim, correndo para não levar a segunda chicotada. E é claro que Dante, digamos assim, tem também o chicote da língua na sua mão para açoitar todos aqueles que são as suas vítimas, que são aqueles que, segundo Dante, cometeram injustiças contra ele ou que, de qualquer maneira, Dante considera pecadores mais do que os pecadores anteriores, pecadores mais graves, pecadores de pecados mais graves do que os anteriores. Então aqui, Dante, realmente começa a demonstrar o quanto a sua língua pode ser afiada, o quanto a sua língua pode açoitar os seus inimigos. E aqui ele reconhece alguém, enquanto ele olha e parece que se diverte um pouco, ele reconhece um daqueles que passou provavelmente muito rápido para fugir das chibatadas dos demônios, Dante reconhece um e pede o consentimento de Virgílio para voltar e conversar com este. E aí ele diz, enquanto eu andava, meus olhos em um se pousaram, e eu rapidinho disse, de ver-se aí, não estou em jejum. ou seja, já o vi antes, não estou em jejum no sentido de, não é a primeira vez que o vejo, já o vi antes. Pelo que eu observá-lo, os pés estaquei, e o doce guia comigo se deteve e assentiu que um pouco para trás voltasse. E aquele fustigado esconder-se pensou abaixando o rosto, mas pouco lhe valeu que eu disse. Bom, Dante, então, reconhece esse, faz um sinal e pede para Virgílio, para que Virgílio permita que ele volte um pouco atrás, porque Dante quer conversar com esta alma que ele reconheceu, mas esta alma não quer ser reconhecida, então, abaixa a cabeça, abaixa o rosto, mas Dante diz ali, pouco lhe valeu, porque Dante já o havia reconhecido, então, não há escapatória. Como eu coloquei ali do lado também, esta não é a única alma que vai tentar se esquivar do olhar de Dante, que vai tentar passar despercebida, que não quer ser reconhecida. E aqui, no círculo, no oitavo e no nono círculos, que são os círculos da fraude, que são os pecados mais graves, os pecados, portanto, que são mais desprezíveis. As almas, em geral, não querem ser reconhecidas. Então, muitas almas aqui vão tentar se esconder de Dante, vão tentar não revelar seu nome, inclusive Dante, bem mais para frente, vai usar a violência física contra uma alba, mas isso é bem mais para frente. Então, aqui, essa alma tenta se esquivar do olhar de Dante, mas não consegue, porque Dante diz, pouco lhe valeu que eu lhe disse, ó tu que olhar a terra mira, se as feições que tem não são falsas, tu és venedico catianemico. E aí, fingindo surpresa, mas o que te traz a tão pungentes molhos? Fingindo surpresa, porque, obviamente, esta pergunta aqui é a pergunta de uma falsa ingenuidade de Dante, que serve, talvez, até para aumentar a vergonha dessa alma, porque Dante faz de conta que não sabia que o venedico catianemico era um fraudulento, era um cafetão, um rufião. e ele a mim, de má vontade o digo, mas me força o teu falar claro que me faz lembrar do mundo antigo. Então, o catianemico aqui, se rende à situação, visto que ele já foi reconhecido, não queria ser, mas foi, então ele diz, ok, tá bom, já que eu fui reconhecido, vou falar, mas vou falar porque você me faz lembrar dos tempos antigos, do mundo belo que é o mundo dos vivos. Bem, o venedico catianemico era um conhecido político da cidade de Bolonha, um guelfo de orientação negra, um guelfo simpático aos guelfos negros, e, portanto, de facção ou de orientação política contrária à de Dante. E é interessante notar que os estudiosos, os dantistas, dizem que o venedico catianemico morreu em 1302, e esta viagem de Dante se dá justamente na Semana Santa do ano do primeiro jubileu da Era Cristã, que é 1300. Então Dante condena já por antecipação este político seu adversário. Na verdade, não adversário exatamente, porque Dante não chegou a ter a praticar política em Bolonha, então era de orientação política contrária. Bem, então, esse detalhe, talvez, a maioria dos dantistas diz que, provavelmente, Dante não sabia que o venedico catianemico ainda não tinha morrido em 1302. Provavelmente, Dante tinha a informação errada de que ele já havia morrido. Porque, já vou dar um spoiler para vocês aqui, tem um momento mais para frente do inferno, em que Dante condena, sim, pecadores que ainda estão vivos. Mas, isso nós vamos ver mais para frente. Então, aqui, muito provavelmente, como ele não faz nenhuma menção a isso, é provável que ele não soubesse que o catianemico ainda estava vivo em 1300. Bem, repetindo aqui, então, ele diz, de má vontade eu digo, mas me força o teu falar claro que me faz lembrar do mundo antigo. Eu fui aquele que Guizola Bella conduziu a fazer a vontade do marquês, seja como for que se conte a sorte da novela. Então, aqui, a sorte da novela, a notícia, a história, seja lá como for que ela se conte, porque havia, naturalmente, várias versões da história, mas a que Dante acredita aqui e portanto eterniza aqui nos seus versos é a de que o Venedico Catianemico, que era esse político de Bolonha, para ter o apoio e para, provavelmente, em troca de dinheiro e também de poder político, ele cedeu as pressões de um marquês da casa deste, da cidade de Ferrara, que eram políticos muito poderosos naquele momento, e ele negociou a própria irmã com esse marquês. Talvez tenha negociado, inclusive, também outras mulheres da família, mas a história que se espalhou por todo o norte da Itália, o centro da Itália, que tornou famoso este indivíduo, Venerico Cacianemico, é justamente essa que ele tinha vendido a irmã para o marquês da casa deste. Provavelmente Obtso II, mas alguns aí dizem que era o Atzo VIII, e ninguém sabe exatamente qual desses dois marqueses, porque pela época em que o fato começou a se espalhar, poderia ser um ou outro. Então, essa é a história, ele negociou, intermediou essa venda, essa negociação da irmã com o marquês. Bom, ele diz e não só eu aqui choro bolognês, ou seja, não sou o único bolognês a chorar aqui. Aliás, este lugar deles está tão cheio que tantas línguas não estão ora aprendendo a dizer cipa entre sávena e reno. Cipa é do verbo é seja, do verbo ser, seja, era em dialeto bolognês, mas só que esse seja valia como o sim. Então, eles usavam o cipa com o valor de sim, o que é comum em várias línguas e dialetos, inclusive em português, nós usamos muito o verbo ser com valor de advérbio afirmativo, a gente usa é com valor de sim. Então, em dialeto bolognês, antigo, se usava cipa, seja, com valor de sim. O que ele está dizendo aqui, então, que o inferno está tão cheio de bologneses, daqueles que falam o dialeto bolognês, tem mais no inferno do que na cidade de Bolonha estão aprendendo a dizer cipa. Sávena e Reno são os dois rios que mais ou menos delimitam as fronteiras ali da cidade de Bolonha. Então, há mais bologneses no inferno do que em Bolonha. E se disso queres fé ao testemunho, recorda-te da nossa grande avareza. Então, como eu já havia falado para vocês na semana passada em relação aos alemães, que Dante chama de gulosos, aqui ele começa uma caracterização das cidades italianas, pelos seus pecados característicos. Então, aqui ele fala da grande avareza de Bolonha e também dessa prática de negociar as mulheres em troca de dinheiro ou de poder. Ele diz que isso é uma característica, que há muitos rufiões em Bolonha. Então, ele caracteriza negativamente Bolonha com isso, a multidão de rufiões e a grande avareza. Bem, então este bolonhese está falando e de repente leva uma chicotada de um demônio. Assim falando, golpeou um demônio com sua chibata e disse vai rufião, aqui não há fêmeas para vender. Bom, e aqui eu coloquei uma informação e um detalhe do lado direito ali no comentário que essa expressão no original esse demônio diz quinnonti son femmine da conio. Então, o que pode significar assim, aqui não há fêmeas para vender, mas também aqui não há fêmeas para enganar. E isso porque no original, então, femmine da conio, conio era o punção que se batia para cunhar as moedas. Então, coniare, as moedas, vinha do punção que se chamava conio. Então, pode significar moeda. E coniare no dialeto florentino, dialeto de Dante, também significava enganar. Então, aqui pode ser as duas coisas. Aqui não há fêmeas para vender ou aqui não há fêmeas para enganar. Naturalmente, não é que pode ser uma coisa ou outra, porque um sentido aqui não exclui o outro. Então, o verbo é, o verbo a expressão é a ambígua, mas na verdade ela é múltipla, mais do que ambígua. Aí Dante continua ali, dizendo, eu me acheguei à minha escolta, depois com poucos passos chegamos lá onde escolho da escarpa saía. Então, um daqueles arcos que passa sobre a fossa. Bem ligeiro aquele subimos e voltando à direita pela sua ponta daquelas valas eternas partimos. Então, eles saem dali daquela vala onde eles estavam e ficam em cima daquele arco que atravessa de uma vala para a outra. Quando nós fomos lá onde há um vão embaixo para dar passagem aos chicoteados, o guia disse, para e faz que cheie ao teu olhar o rosto desses mal-nascidos, aos quais ainda não viste a face, porque vão na mesma direção que nós. Então, aqui, nesse momento que nós entendemos que, pelas palavras de Virgílio, nós percebemos que os rufiões vão em uma direção e os sedutores em outra. Então, Dante e Virgílio tinham parado em um determinado lugar ali em que os rufiões vinham de frente para eles e os sedutores de costas para eles, de maneira que eles não tinham visto o rosto de nenhum. agora, eles param ali e se viram para ver os sedutores de frente. Da velha ponte olhávamos a fila que vinha em nossa direção do outro lado e que o chicote igualmente fustiga. E o bom mestre, sem que eu perguntasse, me disse, olha aquele grande que vem e pela dor não parece que lágrima derrame, quanto aspecto real ainda mantém. aquele é jazão que com coração e com juízo os cólquidas do velo privados fez. Então vejam aqui a maneira como Virgílio descreve jazão demonstra um grande respeito, uma grande, mais do que respeito, admiração. Vejam as palavras que ele usa. A maneira como Dante descreve primeiro o Venedico Cátia Nemico dizendo que aquele abaixou a cabeça tentando se esconder e depois sai correndo depois de levar uma chicotada e aqui jazão. Um aspecto um grande e normalmente quando Dante descreve alguém como um grande é um sinal de admiração. E aqui na verdade este grande lembra Farinata, por exemplo que Dante diz aqui ele diz Virgílio olha aquele grande que vem e pela dor não parece que lágrima derrame. Ou seja, ele parece indiferente a dor exatamente como parecia o Farinata outro grande personagem que Dante diz que parecia que tinha o inferno em grande desprezo e não demonstrava nenhuma dor. Então aqui lembra um pouco o Farinata e ele diz quanto aspecto real ainda mantém e vai mais diz que é jazão que com coração e com juízo então com inteligência e com coragem ele privou os cólquidas do velo de ouro então aqui claro o mito ou a lenda de jazão comandante dos argonautas é bastante conhecida ele foi em busca do velo de ouro saiu da Tessália atravessou ali toda todo o mar negro para chegar até onde era a Cólquida onde hoje é a Geórgia e lá com a ajuda de Medéia ele conseguiu se apoderar do velo de ouro para trazer de volta para Tessália então a lenda é bastante conhecida jazão e os argonautas bem ele diz ali também é Virgílio ele passou pela ilha de Lemnos depois que as bravas mulheres sem piedade todos seus homens a morte levaram bom aqui nós temos facilmente reconhecível ilustração do Gustave Doré que tem os diabos chifrudos e rabudos ali com os chicotes castigando as almas e todas as almas ou se encolhendo ou tentando fugir enfim demonstrando dor e jazão lá em cima indiferente muito parecido com o Farinata parece que despreza tudo isso bem então aqui coloquei um comentário embora condenado por seu pecado característico enganar as mulheres porque ele vai enganar a Isífile depois a Medéia para tirar proveito próprio jazão continua sendo uma espécie de herói e se comporta aqui como no desenho correspondente ao texto com uma certa dignidade aliás com uma grande dignidade Virgílio diz quanto aspecto real ainda mantém e parece que nenhuma lágrima ele derrama apesar das chibatadas mas essa dignidade é uma dignidade que ele não teve ao enganar as mulheres para atingir os seus objetivos e ele parece que realmente quase indiferente a dor bom Virgílio diz ali ele passou pela ilha de Lêminos depois que as bravas mulheres sem piedade todos os seus homens a morte levaram bom aqui nós vamos ver então concluindo esse episódio ali com atos e palavras ornadas e Zífile enganou a jovenzinha que antes tinha todas as outras enganado então aqui a referência é a lenda da ilha de Lêminos que diz que Afrodite enfurecida com as mulheres que haviam cessado de adorá-la puniu-as puniu todas as mulheres com um odor fétido com um mau cheiro um fedor que era nojento repugnante fazia com que os homens não tivessem coragem de chegar perto das mulheres e isso se isso durou tanto e se agravou tanto que as mulheres rejeitadas acabaram decidindo matar todos os homens e assim o fizeram a única que se recusou foi Isífile filha do rei o rei toante e ela salvou o pai colocou o pai no barco e ele fugiu bem depois no caminho para a cólquida jazão e os seus argonautas chegaram a esta ilha e as mulheres não tinham mais o mau cheiro portanto estavam todas lá receberam muito alegremente os argonautas e todas ou muitas delas acabaram engravidando inclusive Isífile que engravidou de jazão bem jazão abandonou Isífile simplesmente abandonou foi embora seguindo seu caminho é isso que Virgílio diz ali deixou-a ali grávida sozinha tal culpa a tal martírio o condena e também de Medéia se dá vingança então aqui jazão está aqui por causa desse episódio ele seduziu engravidou Isífile e depois a abandonou e depois chegando na cólquida Medéia a filha do rei se apaixona por ele e ele depois se casa com a Medéia mas depois vai abandonar Medéia também por outra mulher só que Medéia uma das grandes enormes personagens da tragédia grega e depois latina naturalmente Medéia se vinga Medéia é uma personagem extremamente forte extremamente complexa extremamente cruel e extremamente polêmica da literatura desde sempre especialmente nas tragédias de Eurípides e de Sêneca a tragédia de Eurípides chamada Medéia depois do Sêneca também tem a tragédia chamada Medéia Medéia é uma personagem fascinante absolutamente fascinante bem então Virgílio diz aqui Jasão está aqui por ter seduzido Isífile e depois Medéia não por amor mas para atingir os seus objetivos aliás esta é uma das grandes diferenças entre os luxuriosos luxuriosos que estão lá no segundo círculo no primeiro de punição os luxuriosos a luxúria é o primeiro pecado punido no inferno então os luxuriosos estão lá mas os luxuriosos tem tem o atenuante da paixão do desejo legítimo ligado ao amor ou não é outra questão mas enfim é um desejo é uma paixão um sentimento legítimos e o o fim o objetivo da da sedução no caso dos luxuriosos é a própria união dos seres amantes então no próprio amor entre aspas ou não depende de cada caso então lá a luxúria e os pecadores de luxúria provocam piedade em Dante aqui muito diferente estes suscitam desprezo de Dante porque este é um falso amor esta é uma fraude é um engano utilizando a paixão daquele ou daquela que é enganado para atingir outros fins que muito frequentemente são ligados a dinheiro ou poder então a diferença entre os luxuriosos e os sedutores aqui é especialmente essa a autenticidade do sentimento bem Virgílio continua aqui então com ele vai quem de tal modo engana e isto basta do primeiro vale saber e daqueles que aqui se castiga então aqui encerra-se o episódio de 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 jazão e encerra-se a primeira parte deste canto com a a visão que Dante tem dos primeiros pecadores dos pecados de fraude que são os rofiões e sedutores que eu coloquei só por curiosidade este mapa que é que é muito bonito é um mapa de 1603 deste cartógrafo chamado Abramortelius tem um mapa baseado na nas argonáuticas do escritor grego Apolônio de Rhodes que é justamente quem conta um dos que contam mas enfim o texto mais conhecido das argonáuticas que conta toda a aventura de jazão e os argonautas saindo da da tessália que é vou indicar aqui agora a tessália é mais ou menos aqui então os argonautas saem se chamam argonautas porque o navio deles a barca deles se chamava Argo então eles saem com o seu navio aqui da tessália atravessam aqui o Maregeu esse aqui é o Maregeu aqui está a ilha de Lemnos onde eles param depois eles atravessam aqui o estreito de como se chama Dardanelos que na época lá para os gregos se chamava Elesponto aqui o estreito então de Dardanelos aqui aí passam pelo Mar de Mármara atravessam aqui o estreito de Bósforo e daí aqui eles vão seguindo pela costa da isso aqui é a atual Turquia então eles vão seguindo aqui pela atual costa da Turquia até chegar aqui vocês podem ver aqui bem no cantinho tem um pedaço ali escrito Kol é da Kolkida hoje em dia aqui é a República da Geórgia nós temos aqui embaixo a Armênia aqui do ladinho o Azerbaijão isso aqui é o sul da Rússia então esse aqui é a Turquia e esse aqui é o Mar Negro então aqui nós temos a Crimeia disputada pela Rússia e a Ucrânia isso aqui é a Ucrânia depois aqui tem a Romênia a Bulgária enfim mas é é muito bonito esse mapa para a gente ver os detalhes assim o mapa do comecinho do século XVII então as coisas muito aproximadas ainda assim enfim esta aqui é a rota né que Jazão fez com os Argonautas saindo da Tessália passando por aqui estreito de Dardanelos Bósforo até chegar aqui onde era a Kolkida hoje em dia a República da Geórgia é muito bonito esse mapa os mapas deste grande cartógrafo que foi o Abram Ortelius bem então agora nós passamos a a segunda bóldia segunda fossa a segunda parte do canto e é a partir daqui principalmente que nós podemos ver que Dante baixa o nível no sentido de que o a as imagens descritas e a o próprio léxico o próprio nível vocabular baixa muito mesmo tanto que eu coloquei aqui são os aduladores e estão imersos na merda então é claro que tem muita gente que é um pouco mais sensível às palavras preferiria que não se usasse por exemplo a palavra merda e que usasse um dos inúmeros sinônimos menos cruz menos diretos mas é o que Dante faz Dante usa aqui a palavra merda e aí nas traduções é muito difícil achar uma tradução que mantenha como se fosse muito difícil né a palavra em italiano é merda como é que você traduz em português esterco fezes resíduos borra enfim se vocês forem olhar as traduções as mais antigas nenhuma traduz merda com a palavra merda é sempre outra palavra então é uma espécie de moralismo e querem talvez melhorar o texto de Dante eu acho que isso é descabido porque está aqui está no original não há dúvida sobre isso todos os manuscritos mantém então não é algo que foi um copista que não está lá então Dante usou porque nós não usaríamos bem então os aduladores durante a vida eles sempre tiveram o mel na boca então essa é uma expressão bastante conhecida ter o mel na boca usar palavras doces açucaradas para elogiar para lisonjear para adular e agora como contrapasso a punição deles para contrastar o fato de que eles tinham o mel na boca agora eles têm a merda na boca eles estão imersos chafurdando na merda e sopram essa merda pela boca e pelo nariz Dante descreve o som que ele ouve e que irrita quando eles sopram pelo nariz e pela boca a merda que entrou quando eles estavam mergulhados então é isso que eu quis dizer com essa mudança de estilo radical de Dante a partir desta segunda metade do canto 18 por que acontece isso segundo a maior parte dos estudiosos de Dante isso acontece porque Dante procura a partir deste momento mais do que antes adequar os níveis semântico de sentido de significado e lexical ao ambiente que ele descreve então por isso ele realiza esse rebaixamento do nível que ele tinha mantido até agora sem preconceitos linguísticos porque parece que tendo chegado a este ponto nós estamos já na segunda metade do inferno bem no meio do inferno nós temos 17 e 18 são 34 cantos então 17 fecha a primeira parte 18 abre a segunda então parece que Dante chegando a este ponto ele sente que ele já elevou a língua vulgar a língua vernácula o dialeto florentino recheado com estes outros dialetos ele já elevou essa língua ao mesmo altíssimo nível expressivo a que havia aspirado no começo da empreitada de escrever a comédia ele tinha essa pretensão de elevar a língua vulgar ao mesmo nível expressivo poético estético do latim e do grego antigo e talvez ele considere a este ponto que ele já chegou a isto então ele se sente livre para poder descer a todos os níveis a todas as baixezas e subir a todas as alturas da língua então ele pode subir e descer tranquilamente sem que isso lhe seja digamos sem que isso lhe seja questionado criticado no sentido que é com essa língua que ele pretende fazer um poema sublime se a pergunta fosse feita a resposta seria sim é com essa língua que eu já provei que pode subir a todas as alturas e agora mostro que pode continuar fazendo bela poesia descendo a todos os níveis sem preconceitos linguísticos claro que esta é uma das possibilidades bem com relação ao pecado Dante despreza completamente esses aduladores porque ele diz que o adulador ao engrandecer desmedidamente e falsamente outro comporta-se como se estivesse em um grau inferior de humanidade coloca-se voluntariamente conscientemente abaixo do outro como inferior então essa autodegradação configura efetivamente uma abdicação da condição de igualdade entre os homens é um rebaixamento voluntário então Dante considera que o adulador é um exemplo do que de pior pode produzir a humanidade o adulador é o pior produto ou a adulação é o pior produto intelectual e de caráter de uma personalidade e por isso ele está imerso no pior produto que o corpo do ser humano produz que é a merda e as palavras que podem como eu já falei podem chocar pela pela crueza segundo Dante são quase nada diante do nojo que essa autodegradação que essa falsidade lhe provocam e aí ele diz a adulação é uma abdicação da prerrogativa da consciência verdadeira porque aquele que conscientemente não se acha inferior ao outro mas por interesse se coloca como e manifesta isso através da língua está abdicando dessa prerrogativa da consciência então Dante talvez as suas palavras sejam até demasiado suaves porque elas são ao fim e ao cabo um artifício técnico expressivo muito eficiente porque muito eficiente qual é a intenção de Dante ao utilizar esse vocabulário de baixo calão de baixo registro é traduzir essa irritação moral que ele sente em irritação estética é exatamente isso que é o que Dante procura suscitar no seu leitor uma irritação estética o leitor que está lendo esta poesia que até este momento manteve num nível lexical num nível semântico embora esteja tratando do inferno dessa realidade abjeta manteve em termos de língua um nível alto e agora de repente baixa tanto esse nível e aí o leitor se pergunta mas como assim por quê por que Dante quer provocar no leitor essa irritação estética condizente com a sua irritação moral pelos aduladores como como ele vai fazer isso bom vamos ver uma das maneiras é esta sinestesia já falamos já estávamos lá onde o estreito caminho com a segunda margem se entrecruza e faz daquela um outro arco suporte então passando de uma de uma fossa pelo arco onde eles cruzam com a parede do outro arco então ouvimos gente que se lamenta na outra fossa e que com o focinho sopra e a si mesma com as palmas espanca então vejam que primeiro ele já chama o nariz de focinho sopra e a si mesma com as palmas espanca então se batem se espancam com as próprias palmas as encostas eram incrustradas de um mofo pelo hálito de baixo que se empasta que com os olhos e com o nariz guerreava então vejam que a descrição que ele faz tem essa intenção de provocar nojo de mostrar uma situação nojenta como essa descrição que claro se baseia essencialmente na impressão visual mas como eu coloquei ali essa impressão visual é reforçada pela menção a sensações sensoriais desagradáveis que fazem apelo a todos os sentidos exceto diretamente o paladar então é exatamente isso que é a sinestesia é a a sinestesia é a associação expressiva de duas palavras que se referem a esferas sensoriais diferentes então associação de duas palavras que se referem a esferas sensoriais diferentes diferentes um exemplo bom disso cor fria ou cor quente uma cor não pode ser fria ou quente é claro que isso é um lugar comum nós chamamos cores quentes e cores frias mas você não sente o calor efetivamente na pele porque fria e quente são sensações táteis cor é uma sensação visiva então isso é uma associação sinestésica chamada cor quente e cor fria porque associa duas esferas sensoriais tato e visão a duas palavras ou associa as palavras a duas esferas sensoriais que não estão ligadas dessa maneira então é isso através o principal modo como Dante tenta provocar essa sensação de asco de nojo é através da sinestesia fazendo menção ou fazendo apelo aos a todos os sentidos porque vejam que aqui ele diz ouvimos o focinho sopra o nariz e os olhos guerreavam com aquela visão ele vê um mofo que dá a impressão de algo tátil fala do hálito que de baixo se empasta também dá a sensação tátil então ele faz referência a todos os sentidos exceto claro o paladar dele mas é óbvio que quando ele fala que estas almas estão com a boca cheia de merda então também faz uma referência ao paladar então vejam que Dante faz referência a todos os sentidos para provocar essa sensação de de coisa nojenta mesmo de asco e aí ele diz o fundo é tão escuro que não há lugar que permita ver sem montar na borda do arco onde o escolho mais avança até ali fomos e dali embaixo no fosso vi gente chafurdando em um esterco que das humanas latrinas parecia saído então vejam que não é nem esterco animal é merda humana mesmo parecia das humanas latrinas saído e enquanto lá embaixo com o olhar procuro vi um com a cabeça de merda tão sujo que não se via se era laico ou clérico então vejam gente por que isso para Dante a fraude é o equivalente moral da merda é o que de pior o corpo humano produz o corpo humano alimentado pode ser pelas melhores guloseimas pelas delícias por por comidas refinadas e deliciosas tudo isso depois vira merda e assim o fraudulento assim o indivíduo na sociedade que é que é criado que é educado com todas as todos os elementos mais positivos com o conhecimento com os estudos enfim recebe tudo da melhor qualidade e transforma e transforma isso em que em fraude transforma isso numa atividade desprezível numa atividade que usa a inteligência para praticar o mal então é assim que Dante associa essas duas esses dois elementos assim como a merda é o que de pior o corpo produz a fraude é o que de pior o espírito a mente produzem então são os produtos mais desprezíveis do ser humano e ele me gritou porque és tão ávido de olhar mais a mim que os outros imundos então aqui eu coloquei a nota do lado aqui porque és tão ávido no original porque és tão porque sei gordo ele diz no original gordo que em italiano não quer dizer gordo quer dizer ingordo que é guloso glutão ávido enfim mas guloso poderia ser aqui então vejam que aqui mais uma vez a referência a uma a um dos dos sentidos neste caso do paladar embora ele use isso ligado à visão de Dante então este também é um uso da sinestesia ele usa uma palavra ligada ao paladar referindo-se à visão porque és tão guloso poderia ser aqui de olhar mais a mim do que os outros imundos e Dante e eu a ele porque se bem recordo já te vi com os cabelos enxutos e tu és Alessio Interminei de Luca e por isso te olho mais do que os outros então esse Alessio Interminei ou Interminelli era um um nobre de uma família guelfa branca da cidade de Luca que fica ali pertinho de de Florença na Toscana e aí não há muitas notícias sobre esse esse indivíduo a não ser aquelas ampliações comuns que os comentadores fazem a partir do próprio texto de Dante então basicamente repetem as mesmas informações todas que ele era um nobre de uma família guelfa branca da cidade de Luca e que era um um adulador crônico digamos assim e ele então esse também sendo reconhecido ele então batendo-se no cabeção aqui me mergulharam as lisonjas de que não tive jamais a língua travada então ele simplesmente diz uma frase que não não acrescenta mais nada mas parece que Dante está também mais uma vez de uma certa maneira se vingando de de alguém fazendo com que este indivíduo confesse o seu pecado depois disso o guia avança me disse o rosto um pouco adiante assim que a face bem com os olhos veja daquela suja e descabelada rameira que lá se coça com as unhas merdosas e ora se abaixa e ora fica em pé é Taide a puta que respondeu a seu amante quando disse tenho eu graças grandes para ti sim maravilhosas e daqui estejam nossas vistas saciadas então vejam que aqui Virgílio agora aponta mais uma mais uma alma na verdade aqui nós temos nesse canto um certo equilíbrio de ação de Dante e Virgílio Dante reconhece duas almas de seus contemporâneos e Virgílio aponta duas almas de personagens da antiguidade então nós temos Dante que reconhece o Venedico Cátia Nemico e que reconhece o Alessio Interminei e Virgílio que aponta primeiro Jasão e agora Taide que é uma personagem dessa comédia do Terêncio comédia chamada Eunucos em que Taide é uma uma profissional do sexo que usa a adulação como uma ferramenta de trabalho então em troca de pagamento de dinheiro então aqui Virgílio é que aponta dizendo descrevendo-a como suja e descabelada rameira que se coça com as unhas merdosas é que esse adjetivo que normalmente não é muito comum em português mas eu resolvi manter assim porque eu acho muito bonito o sentido pode não ser mas o uso da a derivação da palavra eu acho interessante e daí ele diz também sem meias palavras é Taide a puta que respondeu a seu amante e tal enfim Dante não não tem tabus linguísticos aqui para baixar o nível vocabular nesse sentido este é só o começo daqui para frente especialmente aqui no no oitavo círculo nestas dez fossas não nas dez mas assim em algumas dessas dez Dante baixa mesmo o nível especialmente agora nessas não na próxima mas nas outras nós vamos ter um um Dante bastante bastante ácido sarcástico e que vai não vai manter o nível sempre baixo não é isso mas também não vai ter nenhum escrúpulo em baixar o nível quando ele acha necessário ou acha interessante ou acha divertido nós vamos ter que vai vamos ver que vai haver alguns momentos em que o o nível lexical vai mais abaixo ainda do que neste final de canto e aqui nós chegamos ao final deste canto aqui tem as minhas referências como sempre e no próximo canto nós vamos ver também uma uma espécie de pequena comédia na comédia Dante vai inserir aqui nestes próximos cantos até o 22 23 ali ele vai inserir algumas pequenas comédias dentro da comédia e comédia no sentido popular mesmo porque nós vamos ver ali uma comédia dos equívocos ou comédia dos erros breve pequena mas muito interessante e teremos ali uma digamos assim uma prévia da relação de Dante com aquele que ele considera o seu grande inimigo que é o Papa Bonifácio VIII que é de uma certa maneira personagem do próximo canto de uma certa maneira mas isso nós vamos ver na semana que vem então hoje ficamos por aqui muito obrigado pela presença virtual de vocês muito obrigado pelo carinho para quem me deu os parabéns lá e espero que todos fiquem bem e nós nos vemos na semana que vem no mesmo horário às 6h30 por aqui até lá tchau 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 tchau